O nosso Balanço Geral Montes Claros chega a incrível marca de mil edições. Isso mesmo, são mil exibições desse programa que traz informação de qualidade, entretenimento e um pouco de diversão para mais de 250 cidades no norte de Minas, noroeste do estado, sul de Minas e zona da Mata Mineira. Gente, sem você, nosso telespectador, esse programa não seria possível. Toda a equipe técnica de jornalismo e todos que ajudam a colocar esse programa no ar, o nosso muito obrigado a todos que compõem essa equipe maravilhosa. Gente, e para celebrar, claro, esse milésimo programa, preparamos um BT especial, contando um pedacinho da nossa história. Balança aí! 21 de dezembro de 2020, entrava no ar o primeiro Balanço Geral Montes Claros. É uma felicidade imensa estar aqui, a gente agradece toda a equipe da Rede Mais, sócios, diretores. Em um bate-papo com Fabiano Tibé, direto de Varginha, do Novaes já tinha falado da expectativa da chegada desse campeão de audiência em terras norte-mineiras. Ah, Tibé, a expectativa é desde os primeiros rumores, né, as pessoas sempre nos parabenizando, nos parando na rua, procurando aí as nossas redes sociais, falando que a cidade de Montes Claros precisava, sim, de um balanço geral para as notícias daqui, para a região. Somente é o final do reality. De lá para cá, muita coisa mudou. O BG MOC foi tomando forma, atraindo espectadores e ganhando cada vez mais o carinho do público. A minha cidade engrandeceu muito com esse trabalho, né, desse pessoal, né? Então eu tenho orgulho, estou satisfeito. Tanto as reportagens, jornais, inclusive o Dona Vaz, cheio de gracinha, né? O jornal é muito importante, né, que deixa a gente bem informado. O balanço geral esteve presente em muitas histórias de repercussão. Quem não se lembra do caso Laureane, farmacêutica morta pelo então namorado, um advogado de 33 anos. O crime aconteceu no dia 24 de novembro de 2021, em Brasília de Minas. O BG teve acesso a vídeos exclusivos que mostram o investigado levando a vítima para a cena do crime. As investigações apontaram que ele mantinha outro relacionamento e não aceitava a gravidez da farmacêutica. Mesmo com todas as provas reunidas pela polícia e documentadas pelo balanço geral, o acusado segue em liberdade. E nós seguimos acompanhando o caso. Gostaria de enaltecer a competência de toda a equipe que diariamente valoriza o trabalho das forças policiais no norte de Minas Gerais. É uma parceria de sucesso. A Polícia Civil agradece por cada dia levar com precisão os nossos trabalhos ao conhecimento da população. Outro caso marcante foi do assassinato do advogado criminalista Alexandre Maura Barra Oliveira, de 34 anos. Dado como desaparecido no dia 13 de dezembro de 2022, o corpo foi encontrado concretado no quintal desta casa, em Montes Claros, uma semana depois. O balanço geral teve acesso com exclusividade a imagens do carro do advogado em dois pontos diferentes. Investigação jornalística que contribuiu com o esclarecimento do caso. Quem planejou o crime foi o melhor amigo de Alexandre, que queria tomar o negócio criminoso de agiotagem comandada pelo advogado. Dois envolvidos foram condenados por homicídio triplamente qualificado, além de ocultação de cadáver e furto. Os outros três aguardam o julgamento presos. É com muito orgulho que parabenizo, em nome da 11ª região de Polícia Militar, o programa Balanço Geral, que ora completa mil edições no ar. Essa marca reflete uma grande conquista e o compromisso de todos os seus profissionais com a verdade e a responsabilidade em informar toda a população. E nós, da Polícia Militar de Minas Gerais, também fazemos parte dessa história, pois sabemos que as nossas ações têm espaço e são destaques nesse programa que trata os acontecimentos com muito profissionalismo e isenção, levando informações relevantes para o povo mineiro. O nosso BG também esteve em eventos importantes, como a Expo Montes. O programa deixou a redação e foi direto para o Parque de Exposições João Alencar Ataíde, acompanhar tudo bem de perto. A maior feira do agronegócio do interior de Minas movimenta por ano cerca de 500 milhões de reais em negócios e estar presente na feira fortalece a nossa marca e nos aproxima dos parceiros e do público. O Balanço Geral também já é uma marca registrada na Fenix, uma das maiores feiras da indústria, comércio e serviços do país. O Balanço Geral de Montes Claros é uma espécie de presente, tanto para o jornalismo da Rede Mais quanto para o público de Montes Claros e do norte de Minas de uma maneira geral, porque a marca Balanço Geral é uma marca nacional, é um produto que entra na casa de milhões de brasileiros espalhados pelo país. E quando surgiu a possibilidade, a ideia de se fazer um balanço geral regionalizado para o norte de Minas, com o estúdio em Montes Claros, claro que a Rede Mais abraçou a ideia, viabilizou, fez o máximo possível para que isso acontecesse. Centenas de entrevistados passaram pelo nosso estúdio. No dia 19 de outubro de 2021, recebemos a autoridade máxima do Estado, o governador Romeu Zema. Boa tarde, Du, boa tarde para quem está nos acompanhando, é um prazer estar aqui em Montes Claros novamente participando aí com vocês do Balanço Geral. Desde julho do ano passado, a Rede Mais em Montes Claros funciona nesse prédio, que fica no cruzamento da rua São Sebastião com a Avenida Deputado Esteves Rodrigues, uma das mais movimentadas da cidade. A área central faz com que estejamos mais perto de você. é nesse espaço que funciona a nossa redação integrada, produção de jornalismo, edição de reportagem e suíte. E é nesse estúdio amplo que o Du Novaes apresenta o nosso Balanço Geral. Eu vou que vou, eu estou legal. Olha, é uma responsabilidade muito grande, até porque é uma marca muito importante no Brasil inteiro. Estar à frente desse jornal, com essa equipe bacana que ajuda a gente trabalhar porque ninguém consegue fazer nada sozinho. E quando a gente trabalha com a equipe que divide junto as dificuldades e junta para poder encontrar soluções dos problemas, a gente fica, não é mais fácil, mas fica mais leve para se trabalhar e levar informação para as pessoas que acompanham durante esse tempo todo as edições do Balanço Geral aqui em Montes Claros. Tudo só é possível graças a uma equipe unida e preocupada em levar o melhor para você aí de casa. O trabalho aqui é bem dinâmico, a gente, cada um apoia o outro, a gente depende do outro, então meio que é um trabalho de confiança e trabalhar com o Du é engraçado demais, o Du é uma comédia, ele sempre tem uma piada, alguma coisa. Um trabalho que integra também a equipe da Rede Mais em Varginha. Quero primeiro dizer que eu me sinto lisonjeado em fazer parte desse processo como chefe de redação da Rede Mais e claro que eu quero também parabenizar toda a nossa equipe no Norte de Minas. Durante todo esse tempo, o Balanço Geral ganhou admiração de instituições respeitadas e parceiras. São mil edições de sucesso de um programa que traz até as nossas casas informações de qualidade e dicas de prevenção para a segurança da população. Então, nosso muito obrigado e que este programa tenha vida longa. Em nome do 55 Batalhão de Infantaria, parabenizo toda a equipe do programa Balanço Geral por essa significativa marca de mil programas, sempre levando informação e entretenimento para a nossa sociedade de Montes Clarens. Parabéns, que Deus abençoe cada um de vocês. Mil programas, milhares de notícias e incontáveis risadas. Mesmo porque a nossa revista eletrônica também tem espaço para diversão e muita descontração. Quando você tem essa possibilidade de se divertir também, suavizar as informações, então chega o momento de brincar. Já sabe, né? Parabéns, Balanço Geral Montes Claros. Que venham mais mil programas e milhares de motivos para que toda a equipe continue trabalhando com garra, levando informação e entretenimento para os quatro cantos de Minas. Que seja apenas um começo porque nós queremos muito, muito estar com o pessoal do Norte de Minas a cada dia, cada vez mais. Eu queria mandar um abraço para toda a galera lá que eu acompanho muito. Eu quero mandar um abraço aí para meu colega do Novaes, do Balanço Geral. Meu parabéns, meu querido. Um forte abraço de todos os mototaxistas de Montes Claros aí para você. Não perco um balanço geral com ele. Nossa, ele está nota mil, fala muito bem, fala de Montes Claros, entendeu? Ele está de parabéns. Eu vou que vou, eu estou legal, na hora do almoço foi no Balanço Geral. Viu aí, que reportagem bacana, né? Pois é, mil edições, mil programas. Balanço Geral, marca forte no Brasil inteiro. E aqui, Moços Claros, olha só o que a gente está recebendo aqui, Made in Varginha, Marco Antônio Leite. O que é isso, hein? Você já conhece ele muito aí do programa Ataque. Marco, chegou de viagem num momento especial para comemorar junto com a gente. Primeiro, parabéns. Tá, em nome, vou parabenizar o Du, porque ele está aqui ao meu lado. Mas parabenizar todo mundo, né? Todo mundo. Pessoal de operações, operacional, comercial, jornalismo, parabéns. E aí, fiquei sabendo que é ter festa. Sim. Não sou bobo. Estou aqui. Varginha está chovendo. Choveu muito. Saí de lá, segunda-feira, Ontem, chovendo bastante, BH já menos. Menos. Mas hoje eu trouxe um clima menos, estou sabendo, né? Lógico, estou sabendo, estou sabendo. Inclusive, Marco, você viu que o bolo está aqui com certa diferença de tamanho, mas esses balões são comestíveis. também, viu? Mentira. Marco, mil edições do Balão Geral, várias reportagens, a nossa equipe sempre presente, informando o telespectador em momentos de muita seriedade, assuntos muito importantes, reportagens que trazem aí o impacto na população e também a percepção de que é muito importante estar levando a verdade, a imparcialidade para quem acompanha a Rede Mais e a Record. O Balão Geral do, e você de casa, é uma grande prestação de serviço. nós fazemos questão, enquanto Rede Mais, enquanto Balão Geral, o jornalismo da emissora, de estarmos próximos do nosso telespectador. Conta a história, a prestação de serviço, notícias policiais. Então, a gente fica muito satisfeito, como Rede Mais, chegar a essa marca importante de mil programas. E, claro, só comemorar que venham dois mil, três mil, quatro mil, com você aí, trazendo essa alegria e carisma, né, para o pessoal aqui de todo o norte de Minas. E eu sempre falo para o pessoal de casa, assim que termina o Balão Geral, já corre para acompanhar aí o programa Ataque com o Marco Antônio Leite, tudo sobre esporte. Agora, Marco, as pessoas aqui mostradas são muito apaixonadas pelo esporte. A galera do Cruzeiro, a galera do Atlético, de vários outros times também, de vários segmentos esportivos e sempre acompanhando a Rede Mais na sequência do Balão Geral ligados ao programa Ataque. Rapaz, agora, como é que é estar sempre assim informando, atualizando as pessoas sobre o esporte para quem acompanha a Rede Mais? É bacana demais também, né? Na verdade, é tranquilo, né, Edu? Porque futebol é uma paixão nacional. Nacional. Desde pequeno, eu fiz inclusive jornalismo por influência de rádio do Rio de Janeiro que eu ouvi a M. Então é bom, a gente gosta, a gente sofre, passo raiva com o Botafogo. E daqui a pouquinho o Vinícius está chegando aí na área com ataque, já vou falar que eu vou sair daqui agora, vou lá para o mercado que eu quero ver. Vou conversar com o povo, corpo a corpo. Sim. Para ver quem vai ser campeão brasileiro. Agora me conta, você vai aproveitar, vai estar lá no mercado, você vai levar aquela carninha de sol? Não era para contar, né? Senão o pessoal vai falar que o objetivo da minha viagem é só para comer, mas não, viu gente? Tem muito compromisso também na parte da tarde, comercial, então não foi por causa do bolo não, foi coincidência. Mas enfim, Marco, eu quero agradecer também aqui a lei do nosso diretor de jornalismo, Marco Antônio Leite, que está aqui, que honra estar recebendo ele aqui, direto de Varginha, aqui em nossa cidade de Moços Claros. Ele não veio no tempo quente não, mas está aqui, muito bem recebido, é bom ter você aqui, é bom que a gente vai ir trocando mais ideias aqui de acordo com as nossas instalações aqui. Agora agradecer mais uma vez o nosso telespectador que está sempre acompanhando a Rede Mais Record, acompanhando o Balanço Geral desde o programa número 1 até essa edição de número 1000 e também agradecendo a toda a nossa equipe que faz essa engrenagem funcionar, o jornalismo, a parte também de produção comercial, todo mundo que faz esse trabalho acontecer, chegar até você que acompanha a gente em casa todos os dias. A gente se sente parte da família, que está todo dia ali, o pessoal está indo em casa, na cadeira, no sofá, deitador na rede, acompanhando o Balanço, a gente se sente em casa também, informando, orientando essa população que está sempre ligada no Balanço, Marco. Muita gente não sabe de casa, mas valorizar as pessoas que estão por trás das câmeras é mais importante. O jornalismo é uma grande linha de produção, como qualquer empresa. E aqui nós funcionamos como uma engrenagem, desde a equipe na rua, edição, finalização, são várias etapas. Então, parabéns para todo mundo. Essa equipe de MOC é nota mil e dá muito orgulho na gente na Rede Mais. Obrigado, viu, Dú? Eu que agradeço, Marco, pela presença e por esse momento especial de poder agradecer a todo mundo, toda a Rede Mais. Inclusive, a gente vai para o intervalo comercial, vamos agilizar daqui a pouquinho, devorar esse bolo, que eu acho que não é bocanhada, mas eu acho que vou acabar com ele, mas eu vou deixar um pedacinho para todo mundo, com certeza. e não é bocanhada.